Música Enfim eles começaram a mexer Parece que é um casamento Do rei com a rainha E aí Enfim, Alemanha, né? Galera enchendo a cara Música Matei Música Música Enfim, né? Tá bom de vídeo Programa típico de turista É a imagem tremida mesmo que minha mão tá congelando Falou